Oi! Amei a combinação. Nem planejamos. Mas nós nem planejamos. Coincidência. Bom, essa é a primeira sessão de coaching entre mãe e filha. Vamos começar lendo os objetivos que vocês escolheram para atingir aqui. Quem gostaria de ler primeiro? Eu começo. Ótimo, obrigada. Meu objetivo para esse período aqui é ter pelo menos três conversas 100% honestas com a minha mãe, onde ela escute ao invés de tentar se defender e me refutar. Eu quero um recomeço. Foi lindo. Tânia? É... Olha, o meu objetivo é que a Megan e eu escutemos de verdade uma outra quando conversarmos e que ela fale sobre os sentimentos dela de forma aberta e sincera. Maravilha. Então vamos começar. Nós ouvimos que foi difícil para você crescer em uma cidade cheia de brancos. Eu adoraria ouvir você falar mais sobre isso. Na minha infância, sempre se referiam a mim por todo tipo de... Estigamentos. De qualquer coisa. No ensino médio eu fiquei bem excluída. Tinha a quarta-feira do poder branco na minha escola. Não foi fácil. Como você acha que isso impactou você no nível pessoal? Sempre que eu conheço alguém, a primeira coisa que me vem na cabeça é o que a pessoa pensa em relação à minha cor. Deve ser bem cansativo. É muito cansativo. Como isso impacta você? É parte do meu coração. Porque é minha culpa. Ela teve que passar por tudo isso por causa das minhas escolhas. Eu sinto que fiz a vida dela mais difícil por causa das minhas escolhas. A escola pra ela foi uma tortura. Eles tinham muito ódio dela. E até hoje eu ainda moro lá e nem sei o porquê. Você só tem que ser forte pra ir embora. E agora que a vovó morreu, não tem mais nada que te prenda lá. Podemos falar da sua avó? Sim. Ela faleceu no ano passado. Meus sentimentos. Ela não era a melhor mãe. Ela não era amorosa. Entendi. Eu sinto que estou fazendo a mesma coisa com a Megan. Eu tenho tanta raiva dentro de mim que eu não consigo lidar com as coisas do jeito certo. Quem é sua rede de apoio? Quem está lá pra te apoiar quando precisa desabafar? Eu. Ela. É muito pra você? É um fardo. Bem pesado. É. Bom, me parece que você não está muito ligada emocionalmente a isso. É porque você já ouviu muitas vezes ou você já se cansou? O que está passando na sua cabeça agora? Eu entendi que eu não posso controlar outras pessoas, então eu tento controlar todos os detalhes a meu respeito pra ser perfeita e qualquer coisa que eu possa controlar se torna uma obsessão pra mim. Você tem emoções sobre isso que estão guardadas aí? Eu acho que eu processo tudo de um jeito diferente. É interessante. A expressão que eu fico ouvindo na minha cabeça é preto e branco. Isso é uma metáfora pra vocês. Vocês estão vestindo preto e branco. Sua experiência foi racial e eu sinto que a Tânia incorpora as emoções. Alguma coisa acontece. Você reage bem rápido, com certa facilidade e expõe pra todos. Mas você é exatamente o contrário. É. Então eu sinto que é difícil pra vocês duas entenderem de verdade, já que vocês veem o mundo de forma tão diferente. Com certeza é. É que os choros, os gritos, quando ela explode, eu não consigo ajudá-la. A raiva que eu sinto quando ela fala que não consegue controlar, eu não aguento. Eu quero ir pro mais longe possível. para fora. Então vamos lá. Vou te substituir pra fora. Vamos lá. Obrigado.